Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Separei algumas plantas aí bem legais pra vocês hoje, algumas são finalzinhas de lote, não vem mais Então quem tiver interesse, já fica de olho aí no vídeo de hoje Gente, antes da gente continuar falando das orquídeas, queria dar um recadinho pra vocês, tá? Fizemos agora esse final de semana uma reformulação completa no site, tá? Vou pedir pra vocês, acessa lá, maisorquídeas.com, vou escrever aí na tela E dê uma olhada como é que ficou o site e dê a opinião de vocês, tá? Vou passar algumas alterações que tiveram Primeiro, agora fica um banner, um placar lá, onde você tem as novidades no site Então ali já fica fácil de você localizar as vandas, fica fácil de você localizar as orquídeas com perfume Fica fácil de localizar as catileias suculentas, bromélias, que ele já fica passando lá Você basta clicar que você já vai pra categoria certinho, tá? Primeira coisa, na primeira página ali do site, também agora tem um resumo de todas as categorias, tá? Algumas pessoas entravam em contato com a gente e falaram Olha, parece que só tem quatro itens no site, como eu faço pra ver as orquídeas? Então lá vai aparecer um resumo das suculentas, um resumo das bromélias, um resumo das orquídeas no geral Adubos e fertilizantes, cachepolos de madeira Basta você clicar ali que você vai direto pra categoria e ver tudo, tá? Dá uma olhadinha lá o que vocês acharam, como é que ficou E além de toda a parte visual, até a gente mudou bastante coisa lá no site Foi praticamente um trabalho de um final de semana inteiro, tá? Espero que vocês gostem Se achar alguma dificuldade, sentir alguma dificuldade, escreve pra gente aí nos comentários, tá bom? Dá uma olhadinha lá Gente, agora a gente tem algum... Além dos grupos de vendas lá do WhatsApp, nós temos um grupo de cultivo também Algumas pessoas já entraram Eu vou deixar o link do grupo de cultivo, vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá, entra E sempre que tiver algum videozinho de cultivo, a gente vai colocar por lá, tá? Agora a gente tem um canal diferente pra falar de cultivo Então, sempre que sair videozinho de cultivo, vai sair direto lá E eu vou notificar vocês lá, vocês vão pegar tudo em primeira mão, tá bom? Vamos lá pras promoções de hoje Qualquer dúvida, marca aí nos comentários, tá? Todas as promoções de hoje, sem exceção, estão saindo lá no site maisorquidias.com Certo? Vamos lá, gente Ah, só um recadinho A gente já tá atingindo a marca de quase 2 mil pessoas cadastradas como clientes no site Tá aumentando bastante Tá, assim, bem rápido mesmo São 30, 40, 50 pessoas por semana Que vão entrando novas lá no site Então, eu queria agradecer aí o carinho de todos vocês E a confiança no trabalho que a gente faz Ah, outro recadinho Hoje, no final do vídeo Eu vou colocar um vídeo Dois vídeos, na verdade De caixas que os clientes abriram, tá? Eu tenho um arquivo com muitos vídeos desses E agora, no vídeo de hoje, já vai sair dois pra vocês aí, tá? Então, fiquem de olho Assiste até o final Eu vou ver como é que é Você que tá em dúvida Nunca comprou com a gente Quer saber como é que as plantas chegam Como elas são embaladas, tudo Assiste o vídeo até o final Que eu vou colocar o vídeo de dois clientes abrindo a caixa, tá? E você que tá comprando agora Se quiser mandar pra gente Manda no WhatsApp da loja É um prazer a gente receber esse vídeo A gente vai arquivando E de tempos em tempos a gente vai soltando esses vídeos pra vocês, tá? Vou deixar o número do WhatsApp aí na tela Pra vocês mandarem pra gente Bom, vamos lá então falar das plantas Gente, chegou duas caixinhas somente Da orquídea cara de macaco, tá? Veio encorpadinha Ela tá por R$ 49,90 Quem tiver interesse, o link também tá aí na descrição do vídeo Não encontrou algum link? Manda mensagem pra gente, tá? Então tá aí Orquídea cara de macaco Por R$ 49,90 A foto da floração é essa que tá aí na tela, tá? Interessou? É só clicar aí e garantir a sua Nesse canalzinho de cultivo, gente Já saiu um vídeo de dendróbio Vai sair mais vídeos Tem um monte de vídeos que tá pra sair lá, hein? Então pede lá no WhatsApp Que a gente vai mandar pra você o link do canal Que agora vai falar só sobre cultivo Certo? Gente, olha só que dendróbio lindo Dendróbio de porte grande É o dendróbio rose cluster A gente abreviou o nome lá no site Pra ficar fácil de achar Dendróbio cluster, tá? Ele é um dendróbio que floresce em cachos Porém, não é como o tirciflor E o densiflor, o densiflor todo amarelo E o tirciflor um branco com amarelo Esse aqui é rosa com amarelo, tá? Planta de porte grande também Tá em promoção Quem tiver interesse, o link tá aí na descrição do vídeo E eu vou deixar o preço colado aí na tela pra vocês, tá? Dendróbio é um cluster Chegando mais uma vez aí no catálogo Você que perdeu a primeira remessa Então aproveita aí a segunda remessa, tá? Gente, essa planta veio bem bonita É uma BLC Green Diamond Olha só que planta bonita que veio, gente Ela é uma planta de floração verde Bem legal que vocês estão vendo aí na tela, tá? É novidade no catálogo Tá vendo há pouquíssimo tempo Então tá aí pra vocês Green Diamond, novo lote Vou deixar a foto da floração aí na tela E o preço também, tá? Então quem tiver interesse é só clicar aí e garantir a sua Gente, é plantinha diferenciada aí, ó Rofimaseguela flava Também conhecida como Catilea crispata, tá gente? Gente, atenção, tá? Não são duas plantas Algumas pessoas da primeira vez que a gente anunciou Questionaram que pensaram que ia chegar duas plantas, né? Que é a Rofimaseguela flava e a Catilea crispata Não, a Catilea crispata é o novo nome dessa planta Então ela se chamava Rofimaseguela flava e agora passou a ser Catilea crispata É uma planta rupícola, ela vai na pedra, tá vendo? Tem esses bulbos avermelhados, ela tolera bastante sol Assim, mais do que as Catileas Não só o pleno, tá gente? Mas ela tolera um ambiente bem mais claro Dá uma haste bem comprida com as florzinhas na ponta Que é essa flor que tá aí na tela Planta muito legal, últimas unidades, tá gente? Então tá aí Rofimaseguela flava ou Catilea crispata Que é a mesma planta Tá por R$39,90, últimas unidades, tá? O link também tá aí na descrição do vídeo Gente, olha só que beleza Essa daqui é a Durigan selfie Olha só como veio bonita, gente É uma planta bifoliada, já adulta Pinta algada e cheirosa, aromática, tá? Então tá aí Durigan selfie Entrando mais uma vez no catálogo Eu vou deixar a foto e o preço aí na tela, tá? Quem tiver interesse, o link também tá aí na descrição do vídeo É só clicar e garantir a sua, tá? Então tá aí, mais uma vez no catálogo Durigan selfie Gente, recentemente eu trouxe pra vocês um kit com The Drop Aggregatum Nines Maxilares com Kiana, tá? Algumas pessoas questionaram que queria somente uma ou outra, tá? Então eu tô trazendo pra vocês hoje Maxilares com Kiana, tá por R$29,90 Orquídea negra, uma ou outra tá com botão Não sei se vai pegar na câmera, mas tem um botãozinho aí, ó Tá vendo? É uma planta que floresce mais de uma vez por ano Super fácil Orquídea negra é mais fácil de cultivar, tá? Já é adulta, ela não cresce, tá gente? Esse é o tamanho total dela Ela só vai encorpando, criando novos bulbos, tá? Então tá aí Maxilares com Kiana por R$29,90 no site maisorquídeas.com, tá? Olha só, gente, mais uma planta aí bem legal Essa daqui é uma dendróbio que veio pra gente poucas unidades Então quem tiver interesse já aproveita aí É um dendróbio ametistoglossum, tá? A planta tá encorpadinha, mas ela é pré-adulta Então 12 a 18 meses pra vir floração, tá? Floração muito abundante Dendróbio de porte grande E a floração dele é essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então tá aí, ó Dendróbio ametistoglossum Vou deixar aí na tela pra vocês também O preço E a foto da floração, tá? Últimas unidades, viu gente? Isso aqui também não vem mais Gente Plantinha diferente Poucas unidades também Muito colorida E floração bem cheirosa Mini purple Tá? Mini song petit Mini song petit aí pra vocês Vieram bonitinhos os exemplares Muito cheirosa Flameada Linda demais, tá? Aproveitem poucas unidades, tá gente? Já tá com a brotação pra vir A próxima floração Alguns exemplares já tem a brotação, tá? Então tá aí Mini purple Entrando aí no catálogo Gente, ela tá com algumas manchinhas no bulbo Tá vendo? Mas não é uma doença Se é algum produto que o produtor passou E acabou fazendo essas manchinhas aqui Tá vendo? Embaixo da casquinha aqui A gente acaba encontrando uma ou outra Tá? Mas é tranquilo A planta não tá doente Tá? Alguma queimadurinha Que a planta acabou sofrendo Na estufa do produtor Tá? Mini purple Mini song petit, aliás Tá aí pra vocês o catálogo Próxima gente Olha aí, ó Aqui fazia parzinho com a skunkiana no kit Dendrobium agregatum Planta adulta de porte baixo Tá? Não se enganem pelo tamanho Ela não cresce Ela vai só encorpando Aliás, já tá pedindo um replante, né? Tá bem encorpadinha a planta Floração amarela Em cachos Lindas demais, tá? Então tá aí Dendrobium agregatum Entrando aí no catálogo também Por R$29,90, tá gente? Interessou? Link aí na descrição do vídeo Agora sim, gente Mini purple, né? Falei tudo errado aquela hora lá Gente Mini purple cerulha Vieram duas unidades só Eu vou deixar a foto da floração E o preço aí na tela pra vocês Ela é uma híbrida de valqueriana Tá? Tem valqueriana no cruzamento Ótima forma Coisa que muitas vezes A gente não consegue nas valquerianas, tá? Só vieram duas unidades Então quem tiver interesse É só clicar e garantir a sua Lembrando que ela vai assim já Na plaquinha pra você Já tá enraizadinha, bonitinha Muito bem enraizada, aliás Tá vendo? Então tá aí Mini purple cerulha Fechando o videozinho de hoje, gente Aquele kitzinho das catileias pré-adultas Que vão com os brindezinhos E o curso de cultivo, tá? Voltou? Não, não voltou Recebemos mais exemplares Tá vendendo bastante, tá? Essa daqui, gente É a Tropical Trick, tá? Logo, logo tá vindo floração Se não nessa brotação Na próxima Uma planta super precoce Florece cedinho, tá? Foto da floração Tá aí na tela Eu vou deixar o preço do kit Esse kit No final que eu apresentar as plantas Eu vou explicar O que vocês levam de brinde, tá? Então primeira planta aí Tropical Trick Segunda planta do kit Floração verde Flor grande Golden Zelle Lemon Chiffon, tá? Essa planta 12 a 18 meses Pra ver floração Flor grande Muito interessante Aí no catálogo Então segunda planta Foto da floração Tá aí na tela Golden Zelle Lemon Chiffon, tá? E Terceira planta Amique Nagata, tá? Também 12 a 18 meses Pra ver floração Planta pré-adulta Floração Tá aí na tela Então esse é o kit Com as três plantas Esse aqui é um kit Muito legal Pra quem é iniciante Por quê? Já vai com todas as instruções Que você precisa Pra poder cuidar Então você vai comprar E não vai ficar desamparado A gente vai mandar em vídeo Um cursinho em vídeo Pra vocês Explicando tudo certinho, tá? Como replantar Como adubar Como regar Qual o ambiente melhor Qual o melhor adubo Vou receber todas Essas informações No minicurso, tá? Então comprou Leva o minicurso de graça Uma aula aí De mais de meia hora 40 minutos Explicando tudo Sobre as plantas De brinde vai Os porta-adubos, tá? No caso É esse modelo aqui Já pra facilitar Pra quem é iniciante, tá? Ele já vai carregado Com adubo Pra seis meses Um adubo De liberação lenta Leva plaquinhas De identificação E o amarrilho Pra você poder manusear Caso você queira replantar Então vão quatro brindes Mais o minicurso Nesse kitinho Então aproveita E garante aí o seu Você que é iniciante Já comprou orquídea Já perdeu Não sabe cuidar Vai nesse kit Porque tem todo Tudo que você precisa saber E seguindo o passo a passo lá A sua planta vai prosperar Com certeza, tá? Gente, eu vou deixar agora No final Como eu falei lá No começo do vídeo Dois clientes Abrindo as caixas Espero que vocês gostem E você que está recebendo As novas caixas Se quiser filmar Filme e manda pra gente Eu tenho um catálogo Com um monte de vídeo desse E eu vou começar A colocar pra vocês aí Sempre Cada vídeo que subir Eu vou colocando Um diferente aí Tá bom? Gente, muito obrigado Por acompanhar o nosso trabalho Por confiar no nosso trabalho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegou, as flores estão aí Chegou ótima Viu, Felipe? Chegou muito bem Muito bem Chegou, tá ótima Perfeita, linda Valeu, obrigada E assim estão todas elas Chegaram agora há pouco Lindas Perfeitas Eis aqui Muito lindas Estão todas elas Estão todas elas Muito bem Embaladas Perfeitas 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 Maravilhosa E as outras aqui São as que eu já tenho Comprado por vocês Essa aí pegou um pouco Todas elas que eu tenho Comprado aí Estão maravilhosas Felipiana Parabéns pra vocês E muito obrigada Valeu Valeu Estou aqui abrindo A embalagem das orquídeas Que eu comprei pra minha mãe Na live do Felipe Chegou super rápido A gente comprou no domingo E hoje a entrega já foi feita Vou mostrar pra vocês Que vem bem embaladinha Elas vêm bem íntegras Estão muito bem cuidadas Então tá aqui agora Desembaladas Desembalei pra mostrar pra vocês Que elas vêm bem íntegras mesmo Bem verdinha Não vem maltratada As mudas deles São bem bonitas mesmo Na hora que cair nas mãos Lá da minha mãe Dona Terezinha Vai ficar verdinha Rapidinha Cheia de flor E aí E aí E aí E aí Obrigado.